Música 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 Fala rapaziada Beleza Fique sejam bem vindos a Mais um vídeo E bom pessoal, oi estamos aqui Na Homem, uma série de Batalha De Lentários E bom galerinha O feedback de vocês ontem foi muito Da hora velho, então eu queria Criança a todo mundo que apoiou o vídeo Aí beleza, mano foi muito Louco velho, sério muito da hora Se aceitaram a série numa boa E eu queria falar uma coisa aqui pra vocês galerinha Bom, quem quiser fazer Ter mapas galera, sim, tipo ginásios Campos de batalha Pra série Pode fazer numa boa Galera, sim, aí me mandar Lá no meu twitter, no meu e-mail Aonde você quiser Então se você tiver algum Não, não quiser fazer aí Pode me mandar Tipo temático Com um pokémon lendário Que você goste Temático com Sei lá, o pokémon que você mais gosta Coloca seu nome Coloca sua skin Pode fazer o que você quiser Beleza galera Pode ficar à vontade Fica à vontade Isso aí Pode me mandar Beleza? Bom, pra quem não sabe como que funciona A batalha de lendários É o seguinte Eu comecei com o meu primeiro pokémon Que foi lá O Ho-Ho Que é o meu pokémon preferido O meu pokémon lindo Maravilhoso Preferido E eu spawnei um Lugia Pra batalhar contra ele E quem vencesse A melhor de três Ficaria para o próximo episódio Já que o Lugia venceu O meu Ho-Ho No episódio de hoje Eu tenho que batalhar com o Lugia Contra algum pokémon Não sei lá Que vocês decidirem aí nos comentários Entendeu? Então se o Lugia ganhar Ele parte para o próximo episódio Se o Lugia perder Ele fica nesse E a gente vai para o próximo episódio Com o pokémon que vencer Beleza? Então é isso aí galera Se você gosta da série Já sabe Deixa aquele likezão maroto Aí embaixo Já que é muito importante Aqui embaixo tem meu Twitter Meu Instagram E meu Snapchat Então me segue lá Que é nóis E já saiu um vídeo aí hoje Dimensão X Beleza? Então vamos lá Né? Bom O pokémon escolhido por vocês Foi nada mais Nada menos Que o nosso Tão querido Tão querido Não é tão querido Tão amável Tão forte Tão da hora Raikwaza Galera Sim Poké Spawn Raikwaza LVL100 Uou Cadê o Raikwaza? Nossa Olha isso Que coisa linda Que coisa linda Vamos Eita Errei Errei Deixa eu acertar Ai Para de subir Igual um filho da mãe Calma Cadê o nome dele? Mano Cadê o nome dele Para me batalhar Mano Ah Vou spawnar outro Vai Aí Beleza Boa Boa Beleza Tá Deixa eu ver os ataques Que eu tenho Eu tenho Anset Power Safe Guard Calma em mim De urge Anset Power Vai Caraca Caraca Foi uma batalha Pum Pum Velho Foi uma batalha Pum 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 Caraca Meu Caraca Deixa eu dar um Poké Hill aqui Beleza Agora temos que spawnar Outro Raikwaza Ah mano Por que ele tem que voar Por que ele tem que voar Por que ele tem que voar Cara Por que você tem que voar Por que você não pode ficar quietinho na sua Boa 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 Beleza Vamos ver Anset Power Beleza Vamos ver se ele vai conseguir me acertar Tá que bom Eta Eta Maria Eta Maria Nossa Nossa Tá 2x0 Como assim cara Como assim Raikwaza Mano Honra Honra Cadê a honra Raikwaza Cadê maluco Cadê a honra De ser um Raikwaza Mano Eu vou spawnar um Raikwaza Shine Agora moleque Agora o bagulho ia ficar doido mano Agora o bagulho ia ficar louco mano Nossa Raikwaza Shine nem é preto não Caraca mano Beleza Vamos lá Anset Power É Hum Hum Vou ganhar já É galera Está comprovado Está definitivamente comprovado O Lugia é mais forte que o Raikwaza É Eu prefiro o Lugia ainda que o Raikwaza Mas eu gosto do Raikwaza pra caraca velho Porém O Lugia Zona ganhou hoje Lugia continua na série Raikwaza está eliminado E vamos ver qual será o próximo Pokémon A batalhar aqui contra o nosso Lugia né velho Caraca O Lugia já ganhou do Hoho Já ganhou do Raikwaza mano Será que o Lugia vai continuar nos próximos episódios Não sei né galera Vamos ficar aí no aguardo né Bom galerinha Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou você já sabe Você deixa aqui o like Por favor tem embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal Beleza Se você não é inscrito no canal Por favor se inscreve Clicando aí embaixo no botão de se inscrever Beleza E é isso aí galerinha Bom Vamos ainda chegar aí aos 15 mil less Que eu sei que a gente consegue Beleza E é isso aí galerinha Então Vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Comenta aí embaixo O Pokémon que você quer que eu jogue No próximo episódio Beleza E é isso aí galerinha Um beijo pra vocês Um abraço E tchau